A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E SEI NÃO NÃO CHEGA NÃO TOTAL NÃO CHEETA MIL VOTOS ESSO NÃO CONTRA PARTIDO DEMOCRATICO QUEDA COTUR SOBRA CASI DE 12 MIL VOTOS ONTO NÃO ENDE COU PAPA PIAÚI CASALE COU VOTO RIVALISTA DE PARTIDO DEMOCRATICO É LISTA DE NUMBER 4 PAPOO, NUMBER 4 PAPOO QUEDA DE PARTIDO DEMOCRATICO NÃO QUEDA, UANDA E DOMINIO NÃO DE PARTIDO DEMOCRATICO MANEM A BISHA NÃO ENDE DOMINAMI ES NÃO O QUE SER MANIOBRA NÃO QUEDA DEMOCRATICO Y SENOR PRESIDENTE DIAMADRENTE PARTIDO DEMOCRATICO ONRADAMENTE PARA MI LOGAR MA TRAJA FUERTEMENTE ASI TULLO QUE MI TAPOR DE MANERA COMIÓ MI POR SEON QUE MI ANCO MI POR LA GADIS FAUT PERO MA SIED DE BUENA FE PARA MI LOGAR VA DELANTE Y AHORA MAMIRA TAKIKO TO SOZODENTE EN THE WORLD AHORA MAMIRA UTA SIERTO GRUPO CLICK QUE DOMINA MA BISHA COMO A WORLD JAMAZ PASO MASHA FACIL PA MI MESCO COMO ASSIN ANGY 69 BISHA DEN ROXO O Y MINOTA MITASALIBAI ESE E NAPORA SPECULARI BATI PERO AHORA MAMIRA COSA AQUI MIRA TAKIKO NANCHE PASO SOZODE MA BISHA JAMAZI NUNCA AHORA NOSTA BEIBE LUCA MANI A MACHERE SEMPLE ETA BAITI I ESE EITEMOTIVO PA KIKO MA DICIDI DI SIGI CHE LUCA AQUI PARA GARANTIZAR E TRABAO NANDI TURANYA QUE SE HA TRAJA FE AÑA 44 TE HAWOR PE PUEBLO Y NO PUCLICK PA GARANTIZAR Y MA DICIDI DI SIGI FORMA UN PARTIDO NOVO PA SIGI E LUCHA CU TRINTA ANGY PASA MI A COMISA I AÍBA PE PUEBLO FINANCO DESPUES DI ELECCIÓN DE AEL ANSRAD APENAS MITAD DIN TRES LUNA NA HOLANDA SEÑOR ISA AVISAMI KIKO MESSES ALEかった ELECICK I black Sobra dor 치� a KIKO kIKO I SA YOU A KIKO a SI Senhor presidente, pensá-me, a trova minha mãe? Eu acho que. E a gente pensa, bom, o que eu não sabia, agora vou vir com o sol, vou me ensinar. A gente pensa, não está bem mais. Uma vez que todos os intrigam, que todos os gostam que eu sou de, tem tempo de goberne-petrônia, não quero mais de... Senhor Isa, agora vai com o sol, vou chamar minha mãe no telefone. A gente pensa, bom, é o que eu não sabia que o cubo? Eu pensei, para sobra, bom, Mr. Binibeck. E assim ela queda, mas vem com o sol, ela vai com a papia, papia. Senhor Isa, explicá-me, para que eu estou aqui com o partido democrático? Senhor Isa, explicá-me, para que eu tenho papers, não pode ser rivalista mais. Senhor Isa, explicá-me, para que eu se relaxa, não pode ser rivalista. Mas é lógico, mas compreende. E, senhor presidente, senhor papers, senhor Isa, avisá-me, imaginá-me, que eu não vou falar com a mãe no telefone, eu falo, e eu falo, e eu falo aqui naquele povo, que eu falo? que eu falo aqui, eu falo aqui, e eu falo aqui. E eu falo aqui em casa, a carga doitada de Dr. P.C. em este tem de ouro, Sr. Presidente. E assim não se segue. Sigfrid ligou. Para vir o rivalista mais. Para sobre a Sigfrid ligou com a papia, tu caminha um candidato que foi louco e está tendo em conta com o partido e a papia vai numa. Depois a vir bisame, depois a vir bisame com o Sr. Sigfrid ligou com o rivalista. Toch! Pero está ponente a boda número 9 pendenta. Sr. Presidente, assim na a Sigi, te ora não sabe o que passa. Awe, me detende, que o governo novo suyabe da finanças e finanças está na rua. Sr. Presidente, e já vi ei, Sr. Rojendalt e Inesumã, na corchoa. como exponente do Partido Democrático. E por aí, tudo importa, não é? Tudo importa, não é? Tudo importa, não é? Tudo importa, não é? Todas, depois das seis lunas, Sr. Rojendalt, a mira que já vi, por exemplo, tudo importa, que está aqui? E ela decidí, divisa, com florín, com dólar, com o governo, com o governo. e ela sai, vai e laga finanças, e dá uma rua finanças. Então, não é só duas ruas finanças, está o Sr. Rojendalt, dá uma rua finanças, de novo. Men, ela nos manda em história, não? Então, de repente, finanças, tem uma rua, tem uma rua, tem uma rua, tem uma rua, tem uma rua. E está bom, para nós seguir, repetir as coisas aqui, para todos os anos, está aqui um tempo, quando o Sr. Rojendalt está batendo finanças, da sua mão, e ela é uma rua feminista de finanças, de uma rua de finanças. É coisa aqui, tu rende, me recordele, tu rende, me seguir, recordar as coisas aqui, bom! e não que papia, ainda, com, o governo de Petronia, de dia 29 de dezembro, de 19, 60, a ser tumbada. E não que papia, liberou-se aí, você tem, opiando aqui dentro, que o povo sabe, o que vai acontecer, é a noite aí, que votação, que estava tendo, o Sr. Presidente, com a minha, a votação, está bom, para o nosso curso, com o número, com a sala e a noite, para chamar o número, como se encontraram, não está batendo o número, do Sr. Godet. Perda como, quando está batendo aqui, começar a votar, a número, do Sr. Godet, o número, para vacina, para seguir votando ali, agora, com o nosso, bem, com a história que tem, está bom, para nossa história na mão, e com a minha, não dá para ver verdade, Sr. Osindal, explica a nós, como, na 60, não a forma de Jesus 10, para excluir o Partido Nacional do Pueblo, está bom, para não entender, o que tem que ver, mas, um, assim, o Partido Nacional do Pueblo, são membros, não há hora, não vai para, não há para, o Partido Nacional do Pueblo, tem o Partido Nacional do Pueblo, com a caixa de voo, e com a lança, bem na riba, bem, e, de maneira, o Sr. Godet, não dá a avisa, tem razão, tem toda razão, um partido, está caindo, e depois, bem, bem, porque, é um coço, tu não está todo partido, porra, se a casa é bem, a caixa de voo, a caixa de voo.